Você acabou de ver um experimento de física que também é conhecido como Mirage 3D ou ainda Kit Mirage. Esse experimento a gente comprou já fazem alguns anos atrás e temos ele disponível, se você quiser conhecer, aqui nesse espaço Maker do Open Maker. Então como que ele funciona na prática? Imagina que eu coloquei aqui dentro dele, parece um disco voador, mas na verdade são dois espelhos esféricos com a parte espelhada do lado de dentro. Então imagina que a luz está entrando por cima e iluminando a minha conchinha. Eu vou escolher um ponto dela que está emitindo luz para imaginar que existe um raio de luz que vai vir nessa direção, bate no primeiro espelho. Então ela vai bater no segundo espelho e então sair para cá. Da mesma maneira existe um raio de luz que vem para o outro lado, bate nesse espelho, reflete, vem para cá e depois reflete de novo. E se encontra aqui em cima. Então eu posso dizer que sendo um observador, eu posso, ao olhar aqui para esse experimento e os raios de luz estarem chegando aqui na minha vista, eu vou ter a impressão que a conchinha que está aqui embaixo vai estar aqui em cima. Porque todos os pontos dela, para mim, vão parecer que estão nessa posição aqui de cima. Sendo que na verdade a gente tem formada uma imagem à frente do espelho. Ou seja, se trata de uma imagem que a gente chama de real, porque ela está formada à frente do espelho. Um efeito que é parecido com aquele e que a gente poderia estar usando também uma lente para mudar a posição da imagem que está sendo formada pelo objeto. E se você gostou desse experimento de ótica e gostaria de ver outros experimentos que envolvem ilusionismo, então dá uma olhadinha nesse vídeo e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou! E que vem, 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 vem Tchau, tchau.